Ora, 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 minha filha fazendo uma visitinha ao pai, hein? A mesmo que isso não acontece. Bom dia. Bom dia. Aqui devo a honra dessa visita matinal. É verdade que você vai atacar o Valentim pelo jornal? Sabia, sabia. Veio aqui defender o sogro, né? É verdade, pai? É verdade, sim, filho, é verdade, sim. É que eu não aguento mais, ele está atrapalhando meus negócios. Eu não posso continuar com os meus negócios com aquele urubu por perto. Que negócios, pai? Tudo. Você não está querendo arriscar perder o concurso da corrente, fala pra mim. Não, tudo. Já ganhei esse concurso fácil, isso aí é besteira. É por tudo que já aconteceu, no passado remoto, no passado recente. Enfim, tudo. Porque ele te fez perder dinheiro, por acaso? Não, não exatamente. Te fez perder o quê, então? Prestígio, minha filha. Prestígio, minha tranquilidade. Entendeu? Eu já estou cansado de Victor Valentim, de Eric Lênis. Ele está me desgastando muito. Eu já perdi minha paciência. Pai, você está com medo de perder esse concurso para o Victor Valentim. Por via das dúvidas, você tem que afastar. Não, não estou. Eu já disse que eu não tenho medo. Esse concurso eu já ganhei. Fácil. Pai, não é verdade. Você está inseguro. Você está com medo e está querendo afastar ele. Não estou. Para mim, Victor Valentim, não existe. Morreu. Quem existe é Eric Lênis. E esse eu vou matar a pau. Mas, eu... Tenho a maior admiração por você. Sempre tive... Mas, se você fizer uma coisa dessas, nessas circunstâncias, eu não vou acreditar mais em você. Dá para você entender isso? Tá bom, minha filha. Tudo por causa do pai e do Lúcio. Claro que sim. Minha filha, você não pode se voltar contra o seu próprio pai por causa de um namoradinho qualquer. Ai, que tá, não é um namoradinho qualquer, homem que eu amo. Se você for covarde assim com o pai dele, eu passo para o lado de lá, hein? Tá bem. Tudo bem. Então, você acha que eu estou com medo do concurso? E não? Vamos fazer um trato. Eu faço um trato com você. Eu não vou fazer nada antes do concurso. Mas, quando eu estiver com aquele troféu na minha mão, eu acabo com o Victor Valentim. E se ele vencer? Bom, se ele vencer, aí tudo bem. Aí eu desisto. Não quero mais saber do Victor Valentim. Faço isso por você e pelo seu namoradinho. Tá bom? Já acabou a minha paciência. Tá bom. Assim fica mais honesto. Eu não quero me envergonhar de você. Eu não me envergonho até hoje. Eu não quero me envergonhar nunca, tá? Valquírio, eu vou ganhar esse concurso e vou aniquilar com o Victor Valentim. Eu não quero me envergonhar de você.